Diz que é hora de mudar o snack. A Flormel está trazendo um negócio tão legal. Crisp de grão de bico com pimenta, que coisa maravilhosa. É isso aí, nós estamos trazendo para o Brasil. É uma inovação. É o primeiro crisp de grão de bico assado do Brasil. Ele é vegano, ele tem 7 gramas de proteína, com sal do Himalaia, então ele é baixo em sódio. E o bacana é que hoje as pessoas são muito carentes de um lanchinho da tarde salgado, né? Hoje tudo é muito doce. Então, o nosso posicionamento como uma indústria de alimentos saudáveis é trazer essa inovação também para um snack, que é fácil, que ele é totalmente clean label, ele não tem nenhum tipo de aditivo, não existe conservante, não tem aromatizante. É como se você fizesse em casa. É o grão de bico que vai ao forno com azeite e tempero, só que embalado no paut, que é uma embalagem que ela sozinha conserva o produto dentro e oferece a experiência de você poder comer em qualquer lugar. Então, está dirigindo, está no carro, vai levar de lanchinho para a escola, para a faculdade, no trabalho. É fácil de comer. E também pode ser até como aperitivo, né? Às vezes quer tomar aquela cervejinha artesanal, quer comer algo mais saudável, ao invés de comer bacon e outros derivados, vai num grão de bico, que é gostoso. Especial para o canal Bandeirios, aqui direto da APAS. Até já!